Daqui a pouquinho partido Marcelo Essa música é o hilo do rapaziada Do Corírio E é mais uma das assim As balas arrumadas Tem mais uma geral só pra ver Se não esquecia nada Ela se emocionou quando viu que a separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou acontecer a aguentar Falaram que tinha cavalo Jogou meu iPhone no chão Falou que amar é perdoar Só esqueceu de se lembrar Do mal que fez pro coração Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não acabou Tentei que o nosso amor Dançou Eu não sei o que é a toalha Eu não sei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Eu não sei o que é a toalha Eu tô se lembrar Falaram o que tinha pra falar Jogou o meu Iphone no chão Me doi, doi, doi Falou que a barra é regular É só esquecer O barbote vai parar Vai ficar redondinho E só no chão vai vocês Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não sobrou Nosso amor Eu desalivei Soguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã eu não sei Eu desalivei O que apareceu no chão Eu desalivei Nosso amor Nosso amor Eu desalivei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã eu não sei Eu desalivei O que apareceu no chão O que apareceu no chão O que apareceu no chão